Fala forrozeiros de plantão, tenho uma notícia pra vocês. Estou lançando o curso Forró no Contrabaixo, Pisadinha Worship, as melhores músicas do gospel. Selecionei 11 músicas do gospel, totalmente modificadas para o ritmo pisadinha que forró. Então você que curte forró, essa é a sua oportunidade, estou lançando esse curso hoje aqui, esse vídeo que você está assistindo agora, praticamente é o lançamento desse curso, tá ok? Então não perca, são 11 músicas galera, são 11 tutoriais completos, tá? Que estarei mandando uma vez por semana no seu e-mail através de um link pra você baixar. Então não perca essa oportunidade, aproveita a promoção Taxa Única, beleza? É isso aí, agora vocês vão ouvir as músicas que eu selecionei e aí te espero do outro lado. Tchau! 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 Eu não sei expressar Me deixo lá Tu és Tão lindo Olha, eu tô líquido, contigo, eu tô flex Firm na palavra, nada Fejo, me acompanha isso sem estresse Tô entendendo o cara, me tomando o cara Sujeira, ela vem aí Sujeira, eu vou fugir Do que não te agrada Do que não te agrada Mas Deus sempre tem uma solução Muito chamada em poscones Muito chamada em poscones Muito chamada em poscones Eu quero me ver O que se cochina Vai ser Uma nova história começou em mim Aquela dança me restou a cigarris Jesus foi o remédio que me fez Quando que eu peidei o Senhor devolveu Me desiste quando se aconteceu E hoje eu tenho mais o meu motivo Para adorar a Deus Uma vez é novo pra te amar Me dá eternidade com você Uma vez é novo pra te amar Me dá eternidade com você Uma vez é novo pra te amar Me dá eternidade com você E nunca precisou de abraço Quando olhou pro lado, ninguém estava lá Quem nunca foi deitar mais cedo Só pra ver se a dor sem ir ao acordar Quem nunca chorou O que seria de um recedor sem suas guerras pra voltar? Voltar 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 Então pare pra pensar Meu Deus me deu Seu único filho pra morrer no seu lugar O rádio não é falso, só acreditar A vida é feita de esperanças De motivos pra sonhar e conquistar De motivos pra saber e chorar Pra perder e pra ganhar O que seria de um recedor sem suas guerras pra entrar? Meu amor é muito mais do que eu pudi imaginar Agradeço a Deus por poder te amar De uma lágrima pra ir no meu olhar Não leve a mão, é o meu corajão Querendo te encontrar Agradeço a Deus por poder te encontrar O amor de Deus está em Jesus Nosso Senhor está em Jesus O amor é muito mais do que eu pudi imaginar O amor é muito mais do que eu pudi imaginar O amor é muito mais do que eu pudi imaginar